Música Fala galera do canal, eu sou Alan Domingues, o mestre dos guitarristas ruins Estou aqui na Big Bang Instrumentos Musicais Pra gravar mais um review pra você, trazer o violão mais pedido aqui O pessoal ficou me enchendo o saco pra fazer um review desse violão E eu não sei porquê, eu não sei porquê Porque eu não vejo nada pra ter me enchido tanto a minha paciência pra testar ele Eu estou aqui com quem? Com o Rio Negro Só falta o Solimões Todo mundo fala desse violão, todo mundo pede inclusive comparativo com o Suel E eu vou fazer E eu tô trazendo ele aqui pra vocês, né E hoje o manual do guitarrista ruim, ele tá sendo gravado em condições adversas Então vocês me perdoem, hoje eu não tá na mesma vibe que eu sempre tenho Porque eu não consigo ser falso Eu sou verdadeiro, gente Eu não consigo mentir quando o violão é ruim Se eu não consigo mentir quando o violão é ruim Eu não consigo mentir até quando eu não tô legal Então hoje a gente continua porque a gente tem que ser profissional O chão não pode parar Eu tô desabafando um pouco com vocês que são meus amigos do canal Eu não vou falar que tudo é difícil no Brasil Tudo é difícil no mundo Na vida tudo é difícil, né Mas a gente tem que ter muita fé em Deus E hoje eu vou abrir esse review assim Já pedindo pra Deus abençoar aí a vida de todos vocês que estão assistindo Que ilumine vocês aí Que possa trazer tudo de bom E possa realizar os sonhos de vocês que estão vendo Que muitos de vocês estão sonhando em ter um instrumento E bom, eu venho pedir pra vocês aqui Se você puder contribuir com o canal Seja membro Se você puder contribuir com o canal Seja membro É R$1,99 por mês Pra você ser um doador do canal Uma pessoa pra adotar o canal É que nem comprar balinha no semáforo Só que é diferente Você vai comprar uma vez por mês Você vai me ajudar com o R$1,99 Vai ser legal E se você não tem conta aí no Google Play Pra poder pagar, né Pra ser membro Ou pra dar aquele valeu demais Dá valeu demais também Você pode fazer um Pix Ó, tem o QR Code aqui E tem a chave Pix na descrição do vídeo Pra você poder ajudar o manual do guitarrista ruim Me dá um help E se você não tem dinheiro Você pode ajudar muito de uma forma Que é o seguinte Segue o canal Ative as notificações Comenta Curte o vídeo Compartilha com os amigos Seja meu brother aqui no canal Bom, galerinha Chegou a hora de falar dele O Rio Negro Todo mundo vem falando desse violão Porque esse violão Ele é muito parecido com o Swell Esse Redstock Coisa e tal Então o pessoal fala muito dele É um violão lindo Essa linha Latin America É um violão muito acessível É um... Acessível Tô entrando no... 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 Ele é bem diferente É muito diferente do Swell Tem gente que fala que é igual Que vai detonar Que a molecada gosta de ter assunto Mas assim Mas é uma opção de violão Mais acessível É... É... Essa é a questão Ele é muito barato Porque ele entrega E ele tem o selo de qualidade da Tajima Que não brinca em serviço É um violão muito bem acabado Essa cor cinza aqui É fantástica É... Meio metálica Assim É... A etiqueta também Dentro dele É muito bonito Tarraxas pretas Blindado O acabamento dele É... É um violão fantástico Vale a pena você comprar Eu gostei muito Principalmente da sonoridade dele É um violão com um som bem equilibrado Muito bacana Vale a pena sim E esses violões Ainda vem com aquele TQ8 da Tajima Então ele vem bem equipado Com o equalizador É um violão muito legal Vale a pena investir nesse violão Eu assino embaixo pra vocês aí Usarem esse violão da Tajima E ó Vai ter comparativo dele com o Suel Vai ter comparativo dele com o Suel E antes de mais dar Vamos falar das especificações Esse é o violão da série Latin America Modelo Rio Negro É... Esse... O tampa é espruce Fundo e lateral em ágates Ele é elétrico Tem o equalizador TQ8 É cutway Cordas de aço Corpo é Grand Auditório O braço dele, hein O Kumi Shape C Escala Technical World Cavalete Purple Heart Nantes de 43mm Capitação Piezo Corpo é Grand Auditório Corpo é Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal